Uma nota da prefeitura a respeito aí da rotatória, quer falar já? Eu quero falar já, põe imagens da rotatória pra mim, por favor. Eu quero falar sobre a rotatória que segundo a concessionária nos respondeu. Ó, aí a rotatória, tá aí destaque. Tem a matéria? Tá aí, ó, essa é a rotatória. Ninguém consegue passar. Isso daí é 15 horas, 3 horas da tarde. Você imagina agora, ninguém passa. Ninguém passa, gente. Como é que faz? E aí nós entramos em contato com a empresa responsável que assumiu. Pedajão bonito lá, né, rapaz? Pedajo tá bonito, pedajo tá bonito. E nós entramos em contato. Tem? Põe a matéria pra nós, vai lá, rapidão. Estamos aqui na SP304, bem aqui em frente à entrada de Santa Terezinha, ao lado do posto Bigaton. A reclamação que chega pra nós aqui é a de sempre, né? A dificuldade que é dos carros conseguirem entrar, dos carros que vêm, que vêm de Santa Terezinha, conseguir entrar na rotatória. Agora são 17 horas e a gente vê a dificuldade, ó. Nesse momento, houve uma brecha, dois veículos passaram. Mas os carros ficam parados ali um tempo tremendo, porque essa rotatória tá na SP304 e o que a gente vê aqui é o fluxo muito grande de veículos. É uma dificuldade constante. Repara só, naquele veículo Clio, que está parado lá, ele não consegue entrar, tá vendo? Ele não consegue de forma alguma entrar, porque o volume de carros que sai da cidade de Piracicaba é muito grande. Essa dificuldade acaba até obrigando outros motoristas a cortarem pelo posto, como a gente vê. Olha, nesse momento ali, o Clio conseguiu passar e a gente vê os outros veículos parando. É uma situação complicada aqui na estrada 304, a SP304, que liga Piracicaba à cidade de São Pedro. Uma alternativa que pode se fazer é justamente fazer o retorno no viaduto que dá entrada para a estrada que vai para a charqueada. A questão aí de 500 metros, nós temos o viaduto de acesso, né, para quem vem de charqueada entrar na SP304. O ideal seria a concessionária fazer o retorno no viaduto e, de vez, fechar, de uma vez por todas, fechar aqui essa rotatória, que é, de fato, um lugar muito complicado para o acesso e um lugar que já gerou muito acidente. Os veículos vêm em alta velocidade na SP304. Olha, aquele caminhão está parado lá desde o momento que eu comecei a falar da estrada. Agora que ele vai conseguir entrar, dá uma olhada. E mesmo assim ele entra, olha os veículos atrás cortando, dá uma olhada. É uma situação muito perigosa numa estrada que tem pedágio, numa estrada que o motorista é obrigado a pagar o pedágio, tem uma rotatória como essa. Nós iremos entrar em contato, então, com a administradora, a operadora da estrada, cobrando essa solução quanto antes dessa rotatória de Santa Terezinha. Dá uma olhada, olha a confusão que é. Olha o tanto de veículo. O carro não consegue entrar na pista pela quantidade de veículos. Dá uma olhada. Essa rotatória já não suporta, é uma rotatória muito antiga, não suporta o volume de veículos na SP304. Mais carros parados do outro lado ali, como vocês podem ver, que não conseguem entrar. E ainda não é horário de pico. O horário de pico é às 18 horas, onde aumenta, às 17h30, às 18h, onde fica totalmente inviável a passagem de veículos. Vamos cobrar, então, a operadora aqui, realmente, para dar uma solução. O retorno sendo feito no viaduto, um pouco mais à frente, seria de tamanha segurança a todos os motoristas que pagam pedágio e que tenham acesso aqui na Estrada 304. Estrada 304, aí o problema, então, dos moradores de Santa Terezinha, Vila Sônia, né? Relatando para nós essa grande dificuldade, que é essa rotatória. Rotatória complicada, rapaz. Maria, bom, tivemos a resposta aí da Prefeitura, é isso? Sim, Neto. A Prefeitura e também da Artesp, sobre essa rotatória aí. A Prefeitura, por meio da Semutran, informa que não pode intervir no local, que é de responsabilidade da Eixo SP, que foi quem retirou o radar. A Eixo SP venceu a concorrência feita pelo governo do estado para cuidar da rodovia. Sim. A Artesp, Neto, a agência do estado de São Paulo, informa que a Eixo SP, concessionária que administra a rodovia SP 304, está realizando novos estudos técnicos para identificar os locais críticos e, dessa forma, instalar equipamentos de fiscalização de velocidade que potencializam os benefícios agregados à segurança viária, incluindo esses quilômetros aí, que é de 169 a 170. A implantação dos novos equipamentos deve ocorrer tão logo os estudos sejam concluídos. Ótimo. Tem que estudar, se formar nos estudos aí, fazer tudo certinho, porque não dá para esperar o retorno pelo viaduto em 2036. Até lá, muita coisa pode acontecer. Então, para se evitar coisas ruins, que vocês realizem, sim, esse estudo, que se forme aí uma possibilidade, uma opinião, uma ação, para que possa dar garantia. Eu passei por lá hoje, hoje. Aliás, nós fomos lá pegar a TV, eu estava arrumando a TV lá, a senhora Terezinha, mas não arrumou a TV, não tem mais peça da TV. Falou, porque eu fiquei triste. E a proprietária foi, estudou com você quando criança. Nossa! É tanta coisa, informação, né? Mas depois a gente discute em casa, não tem problema. Vou falar aqui. Ó, isso aqui é o seguinte, tem que resolver essa rotatória, gente. Entendeu? Então, o que a Artesp, então, está dizendo, que está sendo feito estudo para ver o que pode ser feito aqui para amenizar essa situação. O ideal era o retorno pelo viaduto, mas, segundo a concessionária, que hoje administra, recebe o pedágio e toma conta da pista, só em 2036. Música 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 Obrigado.